Estamos no bairro do Pajeú, precisamente na escola Edith Nogueira da Costa. Hoje será assinada uma ordem de serviço de reforma e ampliação da escola. Terá um prazo de execução de 365 dias e a obra vai contar com investimento de 1 milhão e 726 mil reais. A gente vai conversar mais com o secretário de educação e com o prefeito Bruno Figueiredo. Estamos aqui com o diretor da escola. Eli, você já está há quanto tempo na escola e o que essa reforma vai significar para a comunidade e para a escola também? Eu estou já há quase um ano e três meses, certo? Para a comunidade é um sonho que começou a se tornar realidade, certo? Desde quando cheguei aqui que eles ficavam, cadê a reforma, cadê a reforma? Todas as escolas do município aqui não e hoje chegou o nosso dia, né? E para a escola, para a estrutura geral, isso vai ser, assim, uma coisa que a gente não tem nem palavra para dizer. Porque nós vamos ter espaço, vamos poder receber melhor nossos alunos e, assim, ajudá-los, porque estamos numa comunidade que merece, que precisa dessa estrutura que vai ser feita aqui. Algo mais a acrescentar, Eli? Bem, só agradecer a todos, né? A comunidade Pajéu que está aqui. É hora de comemorar realmente. Agradecer ao prefeito que tem visto isso daí, chegando onde os mais necessitados precisam. E isso é muito bom. Obrigado a todos. Estamos aqui com o secretário de Infraestrutura, Jonathan Jackson. A escola vai ter essa ordem de serviço, vai ser assinada hoje, secretário. Quando é que essa reforma vai começar? Como é que vai acontecer? Bom dia, Alex. Bom dia, Ana Maria e todos os telespectadores do programa Ponto a Ponto. É mais um motivo de orgulho e alegria entregarmos mais um equipamento desse que vamos iniciar hoje a obra. Uma escola que vai ser uma escola de tempo integral, com mais de 12 salas, que queremos entregar já para o início do ano leitivo de 2023. Vamos dar ordem de serviço hoje, segunda-feira. Já vamos ter a equipe aqui trabalhando para fazer um ginásio novo, para construir uma piscina semiolímpica e trazer uma nova natureza, um novo conceito de educação para essa localidade aqui do Cumaru. A escola já tem quantos anos? Essa escola, acredito que ela já tem há mais de 12 anos aqui nesse local. E a gente não passou nunca por uma reforma estrutural, como nós vamos fazer dessa natureza agora, para entregar um equipamento de acordo com as regras do Ministério da Educação, com todos os aparatos necessários, com a cantina, com a área do material, com o nosso ginásio que vai ser renovado, todo dia reconstruído, e com a novidade, uma piscina semiolímpica para trazer esse tipo de atividade física para essa comunidade aqui. Algo mais a acrescentar, secretário? Que vai ser um prazer entregar essa escola antes de dezembro, para que o ano letivo de 2023 as crianças já tenham o prazer de estudar nessa escola. Estamos aqui com o Cássio do Banguê, você foi ex-vereador e representante da comunidade. Você já lutou em outras gestões para que a reforma aconteça. Qual é o sentimento que significa essa reforma para você e para a comunidade? A gente foi uma... muita alegria, né? A gente teve dois mandatos, né? A gente nasceu escritório aqui na comunidade do Banguê, um bairro muito grande, muito carente. E hoje está acontecendo esse ato, né? Esse ato de grande vitória, grande conquista. O que eu acho que é grande sonhador, do grande líder, é que a gente vai acontecer. Principalmente aquelas pessoas que mais precisam, né? E o que o prefeito está fazendo hoje, não é a gente que está ganhando, e sim toda a população de Pacajus, principalmente o bairro de Banguê. Algo mais a acrescentar? Não, só de vitória, né? Era um sonho da gente. E fico feliz, porque muita gente lá atrás precisava disso, né? Que essas coisas acontecessem aqui em Pacajus. É isso aí, pessoal! E principalmente aqui no Banguê, que o Banguê é um dos maiores bairros de Pacajus. A das maiores responsabilidades da grande gestora, da grande pessoa que faz a opinião pública, gestão pública, é isso, né? Isso que acontece para as pessoas que mais precisam. É aquelas pessoas da ponta, aquelas pessoas que não estão mais acreditando nos políticos, que realmente não existem os políticos. Existe o mau político, existe o bom político. E a gente vê esse grande feito que o prefeito está fazendo aqui no nosso bairro de Banguê. Estamos aqui com o secretário de Educação do município de Pacajus, o Darlan Oliveira. Darlan, a ordem de serviço vai ser assinada hoje. A escola, o secretário de infraestrutura já comunicou para a gente que a reforma já inicia na segunda-feira. Ele falou sobre a verdade que vai ter uma piscina, o ginásio vai ser construído do zero. Como vai ser essa reforma? Vai ser só uma reforma ou vai ser algo a mais? Bom dia a todos que estamos acompanhando, né? Respondendo aqui, a gente vai fazer a reforma total da escola e vão ter algumas ampliações, né? Além da estrutura da quadra, né? Que ela vai ser refeita e ampliada a quadra, né? Com arquibancada. Além da piscina, que também já está no projeto, a piscina semiolímpica. Nós vamos também ampliar, né? Fazer algumas salas. Se eu não me engano, o projeto dessa daqui, né? Vamos ampliar mais duas salas de aula e tentar fazer também ali o auditório para a escola. Que é um modelo que nós estamos implementando em todas as escolas do município, né? Tentando botar a questão dos auditórios também, né? A gente já fez isso no Raimundo Nogueira, o municipal já tem, o Vigílio vai ter, o Araci, o Augusto Carvalho. E não vamos parar por essas escolas que nós já fizemos. A ideia é que onde tiver espaço nos terrenos, né? Vamos fazer a piscina, se necessário ampliar a sala de aula devido a questão do tempo integral das instituições e os auditórios. Pronto. Sobre a piscina semiolímpica, Darlan, é para unir o esporte com a educação? Qual é o objetivo? Nesse intuito, né? Que nós assumimos a pasta, né? Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. A ideia é que a gente possa envolver cada vez mais os alunos, não só na parte pedagógica, no que diz respeito ao estudo propriamente dito, mas também nas modalidades esportivas e culturais. Por isso que hoje nós estamos intensificando várias modalidades esportivas, né? No decorrer da semana passada nós entregamos material esportivo para todas as escolas. E a partir desse momento também vamos começar a agir no que diz respeito à cultura dentro das escolas. Teatro, dança, música, fazendo com que a gente possa descobrir os talentos dentro das escolas para que a gente possa dar mais oportunidade para as crianças do município. Algo mais a acrescentar? Só agradecer, né? Vocês pela oportunidade de a gente estar podendo mostrar o serviço aqui e que sempre estejam conosco mostrando o trabalho que a administração hoje vem fazendo dentro da educação. Estamos aqui com o prefeito Bruno Figueiredo, daqui de Pacajus. Prefeito, a escola foi assinada a ordem de serviço, a reforma vai acontecer na segunda-feira, como o secretário falou. E onde os alunos continuaram a ter aulas? É, na verdade, assim, a gente vai transferir sempre para o Chagorabdeu Branco, na Tia Dalva, né? Para que a gente possa lá manter, a gente está usando a Tia Dalva sempre para recolocar esses alunos, né? E alguns outros colégios também que a gente está repasseando. Mas esse aqui especificamente é na Tia Dalva. E aí a gente está fazendo essas reformas. É a única forma que a gente encontrou de não parar as escolas, né? E continuar mantendo. Por exemplo, Pascual foi para a Pauliceia e assim por diante. Pronto, prefeito. Ali na placa da frente, diz que vai ter um investimento de mais de um milhão de reais. Vai ser uma grande reforma, prefeito. É, com certeza, né? Porque aqui a gente vai ter uma ampliação, a gente vai ter a requalificação total da quadra, né? A construção de piscinas, construção de auditórios. Então, é realmente uma mudança radical na escola. E a gente está preparando também um projeto para a gente construir uma praça poliesportiva na frente do colégio. Esse não está incluído nessa ordem, mas muito provavelmente até o final do ano a gente deva estar dando ordem de serviço também nessa praça, que vai requalificar a frente do colégio. Pronto, prefeito. Aqui a escola tem mais de 19 anos e é de fato agora que vai acontecer uma grande reforma. Tem bastante tempo, a comunidade estava precisando. É, principalmente porque a construção da escola, as escolas do nosso município são construções que não são para durar muito. E mesmo assim ainda estão muito tempo sem reformar. Então, as gestões anteriores não conseguiram fazer essas reformas estruturantes e essa requalificação para que a gente pudesse manter os colégios bem estruturados. Mas a nossa requalificação, além de manter o colégio bem estruturado, é para transformar o colégio em tempo integral. Então, essa escola já funciona em tempo integral pelas mudanças que nós fizemos, pela construção da creche lá do Pajéu, então José Neto, então tudo isso muda o ambiente da escola. Aqui no Pajéu, todas as escolas, creches e escolas já funcionam em tempo integral. Algo mais a acrescentar? Não, só agradecer aí. Um abraço aí para o Alex. Valeu. Estamos aqui com o vice-prefeito de Pacajuiz, Faguim. Faguim, você está sempre em parceria com o Bruno Figueiredo para contribuir para a população nessa gestão. Como é fazer acontecer tudo isso para a população? Na verdade, eu me sinto um privilegiado. Eu acho que você é um pouco novinha, mas Pacajuiz tinha uma mazela muito grande em que prefeito e vice-prefeito sempre brigavam e nunca caminhavam juntos. Então, graças a Deus, a gente está fazendo diferente de tudo que se viu, falando de política da nossa cidade, que realmente é uma parceria verdadeira, um comprometimento realmente de fato, não para mim nem para ele, mas sim para o povo de Pacajuiz. E os frutos são esses, são assinatura, ordem de serviços e inaugurações. E eu tenho certeza que era isso que o povo de Pacajuiz precisava e queria, que realmente houvesse essa conjuntura mais de amizade e sempre pautada em benefício para o povo. E se tratando de educação, para mim, a gente está investindo naquilo que de fato é o mais importante, onde a gente vai melhorar, fazer o cidadão, preparar ele para o futuro, ofertar uma melhor qualidade de vida, tirar da ociosidade. E eu não canso de parabenizar nosso prefeito, já, se eu não me engano, é a 31ª escola com a qual a gente dá ordem de serviço. Já foram inauguradas 26, então a gente tem aí 5 em andamento para ser inaugurada daqui a pouco. E tem mais agora da Mangabeira também para a gente dar ordem de serviço. Diga-se de passagem, já reformamos praticamente todos os postos de saúde do município, quando estamos lá com o hospital e são obras e mais obras sempre pautadas e voltadas para a população. E isso me enche de orgulho e de alegria de fazer parte desse momento. Com imagens de Lucier Costa e Ana Maria para o programa Ponto a Ponto na TV.